A sua tese, digamos assim, o que que era, quando você fez música, o Melano, você fez buscando o que? Buscando aperfeiçoar, entrar dentro da música mesmo, do jeito mais profundo, né, que é na essência. Descobriu de onde ela veio? Ainda não. E pra onde ela vai? Ainda não. Também não. Uma música intensa, né. Uma música incrível. A sambo que dá na cabeça de preto 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 Ah, nem Moro mais Grubio E a neguinha sambou ali Demorou, mas gruviou E a neguinha sambou ali Sambou ali Sambou, 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 sambou ali Vai! Agora eu quero ver De onde que vem essa história de samba Essa história de samba Começa ali Pleno século XVIII Quando os meus, os seus, os nossos ancestrais Ali foram todos traficados da África para o Brasil Dizia que no Brasil tinha canaviais E precisavam de negrinhos fortes para trabalhar Mas não é verdade Não, 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 não Era a escravidão no Brasil Era a escravidão A escravidão no Brasil Lá de longe Vinha algo no mar O que que era? O que que estava vindo do mar? Era um navio negreiro E dentro desse navio tinha várias raças Tinha bantos Sudaneses Benguelas Moçambiques E afins Infelizmente Alguns foram jogados no mar Mas aconteceu um fato Quem apareceu no mar? Quem? Quem é a mamãe das águas salgadas? Quem? Saravá Viva ela Viva Dona Janaína Iemanjá Odoiá Salve Dona Iemanjá Então o samba começa ali Pleno porão do navio negreiro Quando o mar começa a balançar E a galera começa a sambar É, assim mesmo O mar começa a balançar E a galera começa a sambar Assim O mar balançou E a galera sambou O mar balançou E a galera sambou ali O mar balançou E a galera sambou O mar balançou E a galera sambou ali Sambou, 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 sambou ali Vem A samba que dá na cabeça de preto A samba que dá, a samba que dá A samba que dá na cabeça de preto A samba que dá na cabeça de preto A samba que dá na cabeça de preto Vai passar Demorou mais pro viô E a neguinha sambou ali A samba que dá na cabeça de preto Desde o começo, eu comecei profissionalmente, agora há 14 anos trabalhando com vários artistas, que para mim é parte de toda a formação, cada artista, sempre estou aprendendo, com o Vitor aqui, estou aprendendo um outro jeito, uma outra forma de fazer música. E você é envolvido com o que? Com qual estilo? Ah, estou dentro dessa linha do rock, da música instrumental, essa coisa da música instrumental brasileira, do jazz, do pop rock, da música caipira, da música de viola, da música de concerto, eu estou pelo som, sabe? Não tem questão do estilo, assim, eu quero fazer música, sabe? Mesmo, independente de como for. Fui cinco vezes na Europa, tocar, coisa assim, ó, como assim? Não tem nenhum puto aqui agora, mas eu vou pela música. A música sempre me levou, sempre me determinei, né? Vou tocar, qualquer pessoa. Olá, como vai? Eu sou parte do chão, eu sou fruto da terra, pulso em qualquer dimensão, já não era sem tempo, me libertei da razão. É que toda vaidade que há, que se encerra, é um canto que vira oração. Eu que já sei de como, o descompasso dessa dança, crença que estimula o que a voz não alcança. O passo já tranquilo, a luta que avança, a raiva do oprimir dos olhos da criança. Olá, como vai? Eu sou parte do chão, eu sou fruto da terra, pulso em qualquer dimensão, já não era sem tempo, me libertei da razão. É que toda vaidade que há, que se encerra, é um canto que vira oração. Eu que já sei de como, o descompasso dessa dança, crença que estimula o que a voz não alcança. O passo já tranquilo, a luta que avança, a raiva do oprimir dos olhos da criança. Eu canto pelos cantos que a vida me levar Canto pelos santos que ela me enviar Canto pelos cantos que ela me cercar Canto pelo encanto que é pra me encontrar Eu canto pelo encontro que é pra te encantar Aqui pelo projeto Célula Cerrado, ele é uma lei do PIMIC, que é pela Prefeitura de Uberlândia, e ela é uma fama, hoje em Uberlândia, grandiosa, que está movimentando muita gente boa que a gente tem por aí. Ainda é pouco perto do que ela poderia ser, mas pelo menos a gente está tendo esse incentivo por aqui, por agora, e está aos trancos e barranos fazendo acontecer. Eu espero que esse seja um incentivo pessoal que eu possa, de alguma maneira, te dar. Obrigado, obrigado. Valeu. Saúde. 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 Saúde.